Você vai herdar a salvação? Sim ou não? Quem vai herdar a salvação? A resposta, para terminar o nosso sermão de hoje, está em Tito 3. Pastor, eu gostaria de entrar para esse grupo, dos que hão de herdar a salvação, e poder contar com essa milícia angelical, me protegendo também, além do próprio Senhor. Pois bem, se você não é crente, você não conta com nada disso, você não é objeto, alvo, do favor especial e da proteção especial de Deus, você não é. Mas se você for um crente, você é objeto do seu cuidado paternal, e ele colocará os anjos ao seu redor, e ele coloca os anjos ao seu redor. Quem vai herdar a salvação? Tito 3, diz assim no versículo 3. Tito 3, 3. Pois nós, também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, e odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador, e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Como eu me torno herdeiro? Como? O texto aqui explica, você tem que, por meio de Cristo, ser lavado, regenerado, e renovado pelo Espírito Santo. Se você, por meio da fé em Cristo, for lavado, regenerado e renovado pelo Espírito Santo, você se tornará um herdeiro de Deus. Diga ao Senhor, Senhor, eu não estou incluído no texto de Hebreus, eu não vou herdar a salvação, eu não sou crente, eu não fui lavado, não fui regenerado, não fui renovado pelo Espírito Santo, eu nunca recebi o Senhor Jesus Cristo em minha vida, nunca. Eu estou fora desse grupo de Hebreus, eu estou fora do grupo daqueles que iam herdar a salvação, a quem os anjos ministram, estou fora disso, eu não faço parte desse grupo, não sou crente, mas hoje, eu quero mudar isso, eu quero me aproximar do Senhor reconhecendo a minha miséria e o meu pecado, a minha perdição. Senhor, se eu não sou o seu herdeiro, o que me aguarda no além? Senhor, se eu não tenho depois do rio a tua herança, o que me aguarda depois do rio? Senhor, se eu não tenho uma cidade gloriosa me aguardando depois da travessia, o que há para mim depois da travessia? Meu Deus, eu estou caminhando nessa direção e eu não estou incluído nesse grupo, o grupo dos que hão de herdar a salvação, meu Deus, meu Deus, a minha situação é desesperadora, por isso eu imploro agora, Senhor, tem misericórdia de mim, por meio de Jesus, por meio da fé nele, eu peço, salva-me, lava-me, regenera-me, renova, renova a mim. O Senhor ouvirá isso, Ele ouvirá essa súplica, Ele salvará você, Ele vai lavar você, regenerar você, renovar você, e você então será incluído no grupo dos que hão de herdar a salvação.